Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Conceição Félix. Hoje eu trago mais um vídeo de artesanato aqui no meu canal. Espero que vocês gostem, assista o vídeo até o final, curta e se inscreve. Quem é novo aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever. E é isso aí, assiste o vídeo até o final. Vamos passo a passo. Precisa de um alicate, arame e tesoura e cola quente. Agora vamos começar cortando. Vou cortar aqui. Cortar o arame. Agora eu começo. Colando. Cola. Vamos lá. 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 Vamos lá.